Como é que foi a experiência pra você, Flávio? Porque eu lembro bem disso. Teve a questão da tragédia na Serra. Vocês ajudaram também, né? A Colômbia foi pra lá em peso. É, eu já tinha um ano de empresa, acho, mais ou menos. E já tinha uma ideia da dimensão da Colômbia. Ninguém tem, acho que ninguém tem de verdade. É, não tem. Quem tá de fora não tem. Mas quando você coloca, você veste o colete laranja, e você chega em Petrópolis, eu falando aqui, eu vou ficando arrepiado. Como a gente chegou em Petrópolis, começa a entrar nossos caminhos na cidade, as pessoas batendo palma, porque a Colômbia tá chegando. Assim, é um negócio muito gratificante. É um negócio, assim, caraca, isso aqui é diferente. Isso aqui, de fato, é diferente. Então, você tava falando, assim, sem sombra de dúvida, o lugar que eu mais trabalhei na minha vida. E olha que eu já trabalhei muito. Muito, muito. Eu gosto de trabalhar. Eu, de fato, sou viciado, só pra falar a versão em português, né? Sou viciado em trabalho. Mas aqui é enlouquecedor. Mas é muito gratificante. Assim, quando você consegue, como a gente fez agora em Acari, a gente consegue fazer a limpeza da área e devolver a dignidade das pessoas. Só pra dar o exemplo, a gente lavou as ruas do Acari com caminhão-pipa, com detergente e essência de eucalipto, que é o que a gente usa na Zona Sul, no carnaval dos blocos. Fomos lá, lavamos. Aí você vê os moradores. Perdem tudo, Thalita. Sim, sim, muita gente. E tem gente que perdeu a vida, né? Exato. E estão sentados na calçada, bebendo uma cerveja, rindo, falando assim, olha, a Colourbe aqui limpou tudo, tá com cheiro de eucalipto. Assim, é um negócio muito diferente. Não é dinheiro, tá? Eu costumo dizer que isso aqui não é dinheiro. Isso aqui é propósito. Isso aqui, de fato, é missão. É, de fato, é. Com certeza.